Bom, vamos lá. Gente, agora a gente vai voltar a falar sobre o assunto do falecimento do Nain, porque o repórter de Splash, Wesley Neto, está ao vivo da delegacia, ele vai conversar com a gente para falar o que o delegado já trouxe de informação. Boa tarde, Wesley. Como é que você está e o que o delegado já falou para você, meu querido? Boa tarde, Águia. Boa tarde, Renan Lobo. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí o programa. Realmente foi confirmada hoje, né? A morte do Nain. Durante a madrugada, né? Às quatro e meia da manhã foi confirmado ali o óbito, depois da chegada da ambulância do SAMU. A morte ocorreu aqui em Taboão da Serra, né? O Nain morava, tinha uma residência aqui no lugar de Maria Rosa. A chegada da polícia que foi acionada depois de funcionários de uma rede elétrica estarem mexendo ali num poste, identificarem o corpo de longe, né? Acabaram entrando em contato com a polícia. A polícia acionou o SAMU e a morte, infelizmente, aí foi confirmada. A polícia passou um pouquinho de detalhes para a gente das primeiras apurações. É claro que eles deixam muito íntimo que é necessário esperar a IML, que pode trazer um relatório aí nos próximos 30 dias, pelo menos. A polícia científica também está observando tudo o que aconteceu, mas tudo indica que é uma queda, né? Pelo que nos passou o delegado titular do caso. É uma queda de escada, ele estava ali no topo da escada e acabou caindo. E a polícia quer realmente confirmar a causa dessa queda. Se pode ser algum sintoma de saúde, como um infarto, um AVC, ou algum outro tipo de problema, se apenas foi um mal-estar, ou se, porventura, tinha alguém mais na casa que poderia ter acompanhado essa queda. Enfim, a polícia, ela só quer esclarecer os fatos, não quer acusar ninguém por enquanto, está tratando essa morte como suspeita e está levantando aí imagem, de todos os detalhes que ela pode, para poder esclarecer detalhes. Travou? Travou a imagem. Travou, Paulinho? Bom, recapitulando, então... Ah, Wesley, voltou. Eu queria saber como é que os funcionários alertaram, você falou dos funcionários da imprensa telefônica, eles alertaram a polícia, e foi a polícia, então, que conseguiu... Ah, está travado de novo, Paulinho. Ah, não, voltou. Então, foi a polícia que arrombou, enfim, a porta e fez os primeiros socorros, digamos assim. Perfeito, isso mesmo. Ah, ah... Travado de novo. É durante o período... Wesley, você pode repetir, por favor, é porque você travou, você consegue repetir? Você consegue repetir? É que travou o vídeo, se você puder, eu te agradeço. Perdão, perdão. O que aconteceu realmente? Dois funcionários de uma rede elétrica estavam realizando um serviço ali em uma região próxima, de um lugar que dava para ver a casa do Naim, para ver ali a parte interna da casa. E eles identificaram o corpo, viram... Uma pessoa caída ali em determinada casa, seria bom... A polícia teve que realizar o arrombamento, e também na perica, na apuração, eles perceberam que essa casa estava trancada por dentro. Então, existem grandes chances de que o Naim realmente estava sozinho na casa. Ontem esteve na casa ontem, mas tudo indica que o Naim... que ela deixou a casa durante a madrugada. A polícia disse que por volta da meia-noite de 40, a Andréia, a ex-mulher, tenha saído da casa. E o Naim realmente trancou essa... Realmente confirmado às quatro e meia, porque depois da chegada da polícia, a polícia, segundo o relato oficial, já identificou que já não tinha mais vida, o artista, mas pelo protocolo... E fizeram toda a observação... ...a morte às quatro e meia da manhã. Tá bom. Wesley, obrigada pela sua participação. Obrigada pelos esclarecimentos. Que você possa voltar aqui para falar de outros assuntos. Enfim, obrigada pelo seu trabalho. Boa sorte aí na sua cobertura. Até a próxima. Beijo, querido. Obrigado. Bom, gente... Até a próxima. Essas são as atualizações que a gente tem. Como eu expliquei para vocês no início do programa, tudo que a gente apurasse, a gente contaria aqui. E aí o Wesley trouxe todas essas informações para a gente. Muito obrigada, Wesley. A minha dúvida... A minha dúvida... A minha dúvida foi sanada, inclusive, né? Eu sabia como eles tinham visto. Eles estavam no posto. E de lá dava para ver dentro da casa. E eles viram o corpo caído. E avisaram o SAMU e avisaram a polícia. A minha dúvida também se arrombou. Bom, agora a gente vai para o rugido do leão. Vamos descobrir o que o leão-lobo vai falar. Obrigado. Obrigado. de novo dia...